Diretor do Serviço Água no Sanamento do Município Eleu compromete se o serviço é modo que o funcionário roto responde ao povo nem a preocupação. Direção do Serviço Água no Sanamento do Município Eleu realiza a sermão de entrega de serviço o diretor 60 para o diretor Fon e a quarta-feira. Diretor atual do Serviço Água no Sanamento do Município Eleu, Gabriel Silva dos Santos Ateten, A Nessandirizente se coopera o equipa no funcionário roto ato no neve o serviço rodeado por que bitneveia rodeatende a necessidade do povo e eleu. O povo e eleu é nela, eleu ainda não é a mancira, a tua cira não é a mancira. Atendimento, abastimento de água durante a direção do Néhalona. A Nessandirizente se o serviço é muito bom. A Nessandirizente se o serviço, a diretor 60 para o serviço é muito bom. Carreta Equipamentos Electronicos Cireno-Celuctan, que se município é Leu Tomasalanya, RTT Li.